Música Caio na net, ela domina os likes e as curtidas Na rede social, ela é muito bem vista Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar E ela chama a função na mídia social Invejada por todas, ela é sensacional Tem marra de chato, a pose de menininha Mas quando dança e canta, essa garota é uma gracinha Uma foto por minuto, mil curtidas por segundo Na rede social, o que não falta é assim Vive dentro do seu mundo, vive fantasiando E toda se ela sai, ela tá compartilhando Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é simplesmente um anjo na internet Caio na rede é peixe, com ela ninguém se mete Fotos no Instagram, ela quer impressionar Uma foto por minuto, essa garota quer postar Ela é poderosa, tá de batom rosa Todo mundo se inspira, ela é toda pomposa No Twitter ela arrasa, no Snap é sensação E seus comentários tão cheios de coração